No que tange aos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos, é correto afirmar que, se o servidor público se achar fora da jurisdição do juiz, será considerado revel. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 514. Parágrafo único. Se não for conhecida a residência do acusado, ou este se achar fora da jurisdição do juiz, ser-lhe-á nomeado defensor, a quem caberá apresentar a resposta preliminar.